Salve, aventureiros! Mais um videozinho pra vocês. Estamos aqui, parece que estamos tomando café, mas a gente tá realmente almoçando um pãozinho, porque a gente vai conhecer hoje um lugar muito massa, aqui ainda em Vila Velha, no Espírito Santo, e a gente tá numa correria, então a gente tá comendo um pãozinho, que é mais fácil de fazer, e também é muito gostoso, né? Pra gente poder dar uma caminhadinha até chegar nesse local muito massa, que vocês vão ver que é muito legal. O que você tá comendo aí, Carol, no seu pão? Parece que tá muito gostoso, né? A gente veio aqui então no Convento da Penha, aqui na Vila Velha, e é um morro bem alto, onde tem o convento lá em cima, que é muito bonito. É história, coisas antigas. E aqui tem até uma opção pra vocês irem de van, ó. A vanzinha que leva vocês até lá em cima, muito prático pra quem não quer caminhar. Mas a gente, como é aventureiro e não tem, tá muito a pézinho mesmo, caminhando tranquilo, fazendo o cardiazinho do dia, segundo cardia do dia. Então, bora! Ó, aventureiros, a gente é gaúcho, né? É. Porque o gaúcho é gaúcho. Eles são paranaenses. Paraná, paranaenses. E como é que é o povo aqui, dessa cidade? Capixabas. Capixabas. Capixabas, eles são chamados. Que louco, diferente, né? Capixabas. Diferente demais. Espírito Santo e Capixabas. Capixabas. Porque os outros estados, tipo... Minas Gerais e Mineiro. Mineiro, é. É algo mais relacionado com o falar do nome, né? Exato. O povo gaúcho é povo gaúcho. Paraná, paranaense. São Paulo, paulista. E aqui é diferentão. Exato. Aqui é muito diferente, isso aí é legal. Achei interessante mostrar pra vocês. E ó, aventureiros, além da opção da van, tem o trenzinho. Olha que legal, que bonitinho, cara. É um ônibuzinho, né? Mas é em formato de trem. Olha que massa, cara. É uma opção. Opção bem legal. Que legal, cara, ó. Bonitão. Interessante, interessante. Aí de van é o quê? De van é 10 e com ele é 20? Não, é 6 com ele. De van, acho que é 6 pra subir. Ah, tá. E pra 6 também pra descer. Uhum. E com o trem, acho que é 10 pra subir e 10 pra descer. É, tava o preço ali na entrada. Eu sou mais da van que tem acondicionado. Ah! E é mais barato ainda. Não, mais barato é subir de hotel. É, mais barato. É, verdade, verdade. Arzinho na cara, natureza. É, se tu quiser parar, você para. Não precisa passar o tipo de motorista. Exato, é isso aí, ó. Porque é melhor. Bora botar os cambitos pra trabalhar. Estão. Ó, aqui tem uma capelinha. A capelinha pequenininha. Ali tem um meio que arquibancada. Cemitério. Ah, esse cemitério aqui? É capelinha e tem um cemitério, mas deve ser de padre importante. Ah, tem um cemitério aqui. Louvando seja o seu senhor. Que louco, cara. E aqui é o Mirante. Mirante bem legal. E ali o que eu falei pra vocês, ó. Somos capixabas. Olha que massa. Filaram, Carol. Olha ali a ponte. A gente tá agora do outro lado. Porque a gente estava no outro vídeo. No outro vídeo a gente tava lá em cima nas antenas, ó. Agora a gente tá desse lado aqui. Vendo desse lado. Olha que legal. E ali embaixo é a parte do deserto, ó. Massa demais, hein. E mais aqui pra baixo tem um outro Mirante. Que agora é aqui em cima das pedras mesmo, ó. Olha que massa. Que louco, velho. Ali na frente ali tem uma parte do deserto. Mais uma partezinha do deserto. Aqui dá pra enxergar a parte que a gente não enxerga o lado do outro lado. Sim. Olha que legal. Mas aqui eu ainda não enxergo o porto, ó. Não. Não, né. Mas aqui. Ó, aventureiros. Aqui é a parte do deserto mais de perto, ó. A bandeira lá do Brasil. Ali, ó. Primeira companhia de fuzileiros. Batalhão. Bonito, hein. Aqui de cima é mais. Fica linda demais. E no último vídeo a gente tava lá, ó. Lá em cima das antenas. Lá na pedra lá, ó. Vem aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Cara, muito tovela lá atrás, tá o porto. E a gente vai pegar depois aqui, pra ir lá, pra Vitória. E lá pra onde nós vai, tá chovendo. Como sempre. Como sempre, né. Todo regra a gente baixou. Só tava esperando a gente pisar lá, pra chover. É, pra chover mais ainda. Não, não, não. Mas ó, muito bonita a imagem aqui de cima. Ó, o viajante gosta disso aqui, ó. Chegar no lugar e ter um lugarzinho pra pegar uma aguinha. Ou tomar também, ó. Geladinha. Ó, gente. Legal que aqui, além da água, tem banheiros pra usar tranquilamente. E todo lugar tem água, ó. Não tem como não enxergar a loja da garota. Caraca. Olha lá, gente. Ó, dá pra ver a loja do chocolate garoto aqui de cima, ó. Parece uma caixinha de bombom. Gigante. Olha ali, aventureiros, ó. Aqui é Vila Velha, ó. Pra quem não conhece. De cima, como a gente tá sem drone, tá aqui a imagem, ó. Muito linda. E lá atrás, como eu falei pra vocês, ó. É lá, a fábrica da garota, da chocolate. Que é um lugar que a gente vai passar muito longe. Por causa da formiga. Ó, ele tá louco. É louco. Aqui, aventureiros lá nessa parte de vidro, mostra como que era a estrutura antes, né. Agora, tá tudo bonitinho, revigorado. Pro povo poder vir conhecer. E aqui mostra como é que era antes, ó. Deixa eu ver se consegui gravar pra vocês, ó. Vamos, né. Tipo, interessante eles deixarem essa parte aí pro povo saber como que era conhecer, né. Aqui tem alguns quadros que mostra como eles chegaram, da construção, como foi feito. E pinturas lindas demais, cara. Tipo, capricho. Queria saber quem é o... Ah, tá aqui o autor, ó. O autor desse rapaz aqui, ó. Ó, aventureiros, a gente subiu pela aquela parte lá onde sobe a van. E agora a gente vai descer pela primeira subidinha que eles inventaram pra poder chegar lá em cima no convento. A gente vai descer pela parte que foi principal pra começar aqui a parte do convento. E é um atalhozinho também pra chegar mais rápido, pra descer mais rápido. Mas é legal, a gente vai passar um pouquinho... Vamos caminhar um pouquinho mais pela história aqui do lugar. Literalmente agora. E pra descer, né, todo santo ajuda. Tá bem melhor, olha. Caramba, mas é uma descida ingrimisona, né. Loucurado. Como se, por exemplo, tiver meio... Escorrega. É. Aí vira esse escorregador. E bôvido subindo por aqui, ó. Não deve doer as pernas pra caramba. É isso aí. Bom, aventureiros, é o seguinte. A gente foi pra casa dos nossos amigos pra tomar um banhinho, ó. Estamos cheirosos. E agora a gente tá indo pro próxima cidade. Vocês podem ver que já tá tarde. É seis e meia, praticamente. Tá escurecendo. A gente não gosta de sair nesse momento. Só que nossos amigos, eles vendem alguns produtos e a gente tinha que vir a ver. Então eles fizeram toda a apresentação. Foi irado. Então, estamos indo pra próxima cidade. E lá a gente vai procurar um lugarzinho pra dormir. Tem várias marcações do E-Overlander. E, mais uma vez, a gente vai ter que ficar olhando, né. É. A gente vai dar uma olhada porque o E-Overlander anda dando umas trolladas, né, gente. Se tudo der errado, posto de gasolina na nossa segunda casa. Então, vamos falar. E a gente vai passar a famosa, né, maior ponte do Brasil. Uma das maiores pontes do Brasil. É. Está entre as dez maiores pontes do Brasil. Lembrando que é maior de altura, tá? Não é de extensão, não. É. E olha aí. Estão indo de Vitória e indo lá pra Vila Velha. Porque é assim. O povo de Vila Velha trabalha em Vitória e o povo de Vitória trabalha em Vila Velha. E aqui é um pedágio que está desativado há bastante tempo. Nossa, que susto. Deixa eu te falar. Nossa, daí eu me programei. Não, ele está desativado. Igual o outro que a gente passou também estava desativado. Aqui o que aconteceu. Uma empresa recentemente acabou o contrato e ainda não foi vendida. Então, no momento, está tudo desativado. Isso é bom. Porque a gente fica feliz, né, porque é menos gasto pra nós. Olha aí. Chegamos na cidade de Vitória.